Estou aqui com o Fabiano, a gente tem que marcar o dia para fazer os treinos para ganho de massa muscular e performance no ciclismo, né? É isso aí, ganhar massa, meu amigo. Não pode ficar sem massa muscular. Massa muscular é vida, é resultado, é performance. Ficar parrudo, filho. Agora eu estou indo lá no Val. Vai lá, manda um abraço para esse cara. Val é o cara, meu irmão. Bora para cima, Val. Val é tão o cara que depois de Val, é Val de novo. Fala, cara de barro, beleza? Bom, estamos indo hoje no Val para fazer a manutenção da suspensão e aproveitar e dar uma geral na bike e trocar o cubo. O cubo Novatec chegou, vamos substituir pelo cubo da Session. O Freehub quebrou mais uma vez, então eu acho que eu preciso tomar uma atitude porque não dá mais. Ah, e tem uma notícia bacana, mas eu vou deixar para o Val falar para vocês. E o que mais? É isso, estamos quase chegando. Saí da Serra, estou chegando em Cariacica, é onde o Val mora. Cari é muita honra, né? Para quem mora no Espírito Santo. Denisval Alves, o mecânico. É o cara que não conhece, mas caramba, os caras devem andar muito. Porque o mecânico dele é um monstro, imagine ele, né? Não é não. É o contrário. Eu estava vendo o carro e falei assim, bicho, a galera fala assim, esse Edu deve andar demais, bicho. E se o mecânico dele é o Val, imagina o que o cara anda. É o contrário. Vai ter que contar que é o seguinte, você é da minha categoria, né? Aí eu posso deixar o negócio preso ali, né? Não precisa, não. Não precisa, não. E não precisa, não. Cara, vou anunciar o negócio, que parte que eu perdi o dedo, velho. Val ofereceu para a gente um apoio, um patrocínio para a viagem da Atacama do Chile. Ele vai fazer as revisões da bike, suspensão, tudo, até a viagem. E cara, eu não sei dizer para você, o dia que ele me falou isso aí, cara, sorrisão, bicho, valeu demais. Valeu. E espontâneo, ele viu o vídeo e mandou essa, e eu, cara, sem palavras. Meu coração mesmo. Vai dar tudo certo. Ele vai colocar, vai enraiar as rodas de carbono, vai botar o cubo Novatec no lugar da Session, vai fazer a revisão geral, partilha de freio de atropeios. Mas se ele dá, vai dar um... Freio de sangria, tudo certinho. Checar. Vai ficar top demais. Ele vai. Valeu. Bom, galera, e a bicicleta está lá no Val, ela vai levar uns diazinhos para ficar pronto, o Val está com bastante trabalho lá. Mas, primeiro, por que eu escolhi o cubo Novatec? Em primeiro lugar, porque eu já usei Novatec, aquela Soul SL 929, eu acho que foi a primeira mountain bike 29, aro 29 do Brasil. E nela eu usava um par de cubos Novatec, que foi até com raiação amarrada, feita pelo Edu, do Espada Bike, em São Paulo. O Edu, acho que hoje mora na Alemanha, nem está mais atuando com isso, mas o cara era um grande guru da montagem de rodas. E ele montou essa roda para mim, para vocês terem uma ideia, roda até hoje, tem quase 12 anos com os cubos Novatec, e essa bike roda até hoje. Eu vendi essa bicicleta para o tio da minha esposa e a bike está aí impecável. Então, eu posso, por um lado, apesar de eu não considerar isso um ponto tão importante, perder aquele barulhinho, que eu acho bonito, mas eu não acho vital, para mim é indiferente. Talvez 7 gramas, cara, a mais. Mas acontece que com o custo de um cubo Novatec, além de eu ganhar em economia, eu ganho nessa confiança, nessa certeza que eu tenho. E pelos comentários da galera, quando eu postei no Instagram, você vê que o Novatec é mesmo um cubo consagrado na questão de durabilidade e confiança. E esse é um dos motivos. Eu estou querendo fazer um vídeo, tentando pegar umas dicas com vocês, sobre pneus para o uso no Atacama Spirits. Eu vou reunir imagens do tipo de solo que eu vou enfrentar lá e eu quero que vocês me ajudem a escolher um pneu parrudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo grau de dificuldade técnica do terreno, eu gostaria de abrir mão um pouco da questão de leveza para um pneu que fosse mais resistente. Eu estou juntando uma lista com os pneus que eu gostaria de escolher e eu estou juntando também alguns vídeos do terreno para mostrar isso para vocês e depois a gente tentar escolher um pneu. Porque apesar de a gente testar muita coisa, eu confesso para vocês que não é todo mês um pneu diferente. Então a experiência que eu tenho com o Schwalbe é que é um pneu muito bom, mas ele corta muito na lateral, principalmente num tipo de terreno como aquele. Não sei como está hoje também, mas na época que eu usava ele tinha essa fama. O Kenda Boost eu estou muito, muito satisfeito com o pneu, mas ele também tem uma fama de cortar, ser um pneu mais frágil e eu estou bem tendencioso a ir para o Xiaoyong Phantom, porque apesar de ele não ser leve, ele é um pneu pesado, mas o bicho é parrudo para caramba. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então deixei a bike lá no Val, já me ligou, falou que eu posso buscar. Vamos voltar para lá agora. Vamos voltar para lá agora. Paçoca, farofa. É porque o meu chamava Paçoca, ele quer pegar meu curativo. Cheguei no Homem, dá um salve aí, Val. Finalizagem. Bom, de volta peguei a bike lá no Val, cara, está muito lisinho. Já fiz um pedal, vou botar só uns trechinhos aqui do pedal e sumiu completamente aquele barulho. A bike está, como eu falei com o Val, está uma uva, está muito levinha, está gostosa de andar. E eu acho que além de perder aquele tec, 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 que era o freehub mesmo, no final das contas, o Eliel sofreu para tentar achar esse problema e ele sempre falou comigo que achava que era o freehub. Então, se eu tivesse escutado o Eliel antes, eu não teria passado tanto problema assim. Val enraiou as rodas, botou lá tudo bonitinho, a bicicleta está filé. Como eu disse, vou botar um trechinho aqui de pedal. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.